Segundo informações de testemunhas, o Golfo descia aqui como está fazendo esse caminhão, o viaduto para pegar o lado direito, a rua Bartolomeu Gusmão, aqui no bairro do Curiol, Utinga. Atingiu o motoqueiro que seguia na reta em direção a Júlio César e olha só o que aconteceu, um acidente grave. Soldado, quais são as providências e informações que o senhor tem aqui no local? Nós vamos ter que ver a situação agora do, a princípio do condutor da moto, que ele encontra-se muito mal, que ele está com fratura exposta. Na perna? Na perna, isso. E nesse caso, tem mais alguém ferido? Não, só ele mesmo. O rapaz se encontra ali já sendo atendido por uma enfermeira. A informação é de que realmente ele tem sofrido fratura exposta, olha só, a perna dele bastante ferida, está consciente no momento. A situação é complicada nesse momento porque faz muito calor no local e aí a gente percebe que há um cuidado de atendimento na área. Márcio, qual é a situação do rapaz aí, é grave? Não, não é grave, ele só sofreu uma fratura exposta. Mas ele está estável, não é? Está, o paciente está consciente, ele está estável. Não, não deu. Eu pedi para ele olhar para mim, eu olhei também, mas ele vem muito em alta velocidade. O carro desceu do viaduto? Do viaduto. E aí, quis entrar aqui rapidamente? Quis entrar e não percebeu a moto e cortou a moto. E a moto colidiu com ele. Aqui eles não respeitam o motoqueiro, principalmente motorista de ônibus. E aqui nesse lugar aqui, com frequência o motoqueiro, sempre com razão, eles fazem isso aí, fechando aí. Infelizmente, aconteceu isso com o rapaz aí. Você acha que falta mais atenção, mais cuidado, tanto dos motoristas quanto dos motociclistas? Com certeza, e mais respeito com a nossa classe de motoqueiro, né? Que nós somos humanos também, né?